Jornal da Globo Esta quarta-feira não foi fácil para o senador José Roberto Arruda. Ele sabe que está no centro de uma tempestade e passou o dia de hoje se defendendo da acusação de ser o autor do pedido de violação do painel eletrônico do Senado. Delis Ortiz mostra que, ao que parece, é só o começo. Foco do dia. O líder do governo foi chamado pelo presidente. Havia expectativa de que deixaria o cargo, mas José Roberto Arruda preferiu se defender. Ocupou a tribuna e dominou a sessão do Senado. Mostrou papéis, declarações, fotos. Queria provar que teve outros compromissos na véspera da cassação do mandato de Luiz Estevam. E desmentir o depoimento de Regina Borges, ex-diretora de processamento de dados do Senado. Ela declarou que esteve no apartamento de Arruda no dia 27 de junho do ano passado. Recebeu dele a ordem para conseguir a lista com os votos secretos dos senadores. Segundo Regina, ele falou em nome do presidente do Senado, na época, Antônio Carlos Magalhães. Como nunca lhe dei ordem nenhuma nesse sentido, Fica muito claro que não sei por que esse painel foi violado e por quem foi violado e qual o interesse da violação. O senador Arruda apelou aos colegas. Cabe ao acusador provar a acusação. Vamos ser responsáveis para honrar os nossos mandatos. O discurso contundente arrancou elogios, mas a dúvida exigia uma luz maior. Pedir a Deus que acabasse com essas intrigas que trouxesse ao Senado da República a luz. Depois de duas horas, o temor do plenário ficou claro. O compromisso do Senado, e nisso empenho o meu próprio mandato, é que a corda não rebente no Senado da República do lado mais fraco. É preciso que rebente onde efetivamente aconteceu o equívoco. Com a palavra, a Corregedoria e o Conselho de Ética do Senado, e eles já decidiram, querem dar velocidade ao processo. Para esta quinta-feira estão marcados os depoimentos da ex-diretora do Prodazem, Regina Borges, e do assessor do senador Arruda, Domingos Dias, a quem teria sido entregue a lista com os votos secretos. Numa carta, ele já negou que tivesse recebido o documento. Os senadores não têm dúvida. Vão ter que fazer acariações. Terão que ser ouvidos os senadores, provavelmente também com acariações, e inclusive a verificação das contas telefônicas para ver se houve ou não os telefonemas informados pela doutora Regina. Franklin Martins, que dilema dos senadores, hein? Ou cortar na própria carne ou empurrar para os funcionários. O que você acha? Olha, Ana Paula, com a opinião pública e a imprensa marcando em cima, vai ser difícil terminar em pizza. Que houve a violação do painel já está provado. Que funcionários do Prodazen participaram da fraude também já está provado. Resta agora saber a mando de quem. O senador José Roberto Arruda continua negando seu envolvimento no episódio. Fez um discurso emocionado hoje, como nós vimos aí, e defendeu-se como um leão. Mas a ex-diretora do Prodazen, também emocionada, voltou a acusá-lo e ao senador Antônio Carlos Magalhães. Alguém está mentindo. E só uma saída para se descobrir quem é. Ir fundo na investigação. Fazer uma careação entre a ex-diretora do Prodazen e os senadores acusados. Checar os extratos das ligações telefônicas. Ou seja, correr atrás de cada pista. Não se está procurando uma agulha no palheiro. Dá para resolver o mistério, no máximo, em umas duas ou três semanas. Agora, Franklin, não entendi, não. Durante esse período, o senador Arruda continua líder do governo? Não é esquisito? Ana Paula, tem coisas que só acontecem no governo Fernando Henrique. Arruda e o presidente conversaram hoje de manhã. Fernando Henrique saiu do encontro convencido de que o líder iria anunciar que estava se afastando do cargo até o fim das investigações. Mas Arruda saiu da conversa achando o contrário, que estava prestigiado. E ficou no cargo. Como Fernando Henrique embarca amanhã para o Canadá e só volta domingo, o problema vai se estender até a semana que vem. Os dois, Fernando Henrique e Arruda, devem saber o que estão fazendo. Ana Paula.